Estas fotografias mostram as ruas Júlio de Castilho, Saldanha, Marinho e Sétio de Setembro totalmente iluminadas. Mesmo do alto, é possível ver a vegetação nas calçadas e praças, a cor dos veículos, faixas de pedestres e demarcações para os veículos estacionarem. A instalação destas luminárias de LED foi assunto na última sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. O presidente chegou a elogiar o serviço, mas logo citou que apenas os moradores do centro do município foram beneficiados. Tem muita gente com inveja, porque o centro está uma beleza, mas o resto está uma porcaria. O resto está uma escuridão, vereador Valdeci. E eu vou dar uns exemplos aqui das pessoas que me procuraram na última semana, depois do pronunciamento que eu fiz aqui, reclamando lá da volta da charqueada, que é o meu bairro. E desde já digo, continua a mesma coisa. Faz meses e meses que eu peço a iluminação na volta da charqueada e continua a mesma coisa, uma escuridão. Mas vamos lá. Vou dizer, não é só eu que estou com inveja, vereador Freire. Para não dizer que é só o vereador porque ele mora na volta da charqueada. Não, vamos seguir. O pessoal está com inveja também. Na rua Farroupilha, no bairro Medianeira, muitos postos possuem luminária que não funcionam, causando uma sensação de insegurança aos moradores e pedestres que utilizam a via. Então o pessoal lá da rua Farroupilha, do bairro Medianeira, está pedindo a revisão geral lá. Também estão com inveja do pessoal do centro, o pessoal da Avenida Marcelo Gama, no bairro Santa Helena. Os postos possuem luminárias que não funcionam, causando enorme sensação de insegurança. E desde janeiro de 2017, quando na primeira vez ocupei aquela tribuna, que agora, devido ao Covid, nós estamos ocupando, eu digo que iluminação pública é segurança pública. O presidente citou outras reclamações de moradores de bairros mais afastados e vilas. Mas, para a nossa equipe, isso não é novidade, porque recebemos diariamente mensagens de telespectadores relatando o mesmo problema. Esta, recebida na semana passada, pede atenção das autoridades porque falta iluminação na rua Assis Brasil, no bairro Frota. Isso é apenas um exemplo. Parabéns ao grande trabalho que fizeram no centro. Mas o bairro e as vilas estão clamando por iluminação pública. E eu espero que agora, com esse material que estão retirando daqui, possam arrumar, então, os bairros. Só que isso não é possível. Inclusive, já noticiamos esta informação mais de uma vez aqui no NTSU. Na última, quem respondeu foi o vice-prefeito Kleber Cardoso. Aqueles materiais, aqueles suportes que são retirados dessas ruas aí, são reaproveitados pela prefeitura? Na verdade, esse convênio com a CPF e a RGE, tanto que é um projeto de eficiência energética, segundo eles falam. A tendência é eles recolher, já que eles vão instalar, eles recolhem esse material e dão destino a ele. Por quê? A RGE, enfim, eles entendem que é necessário, ao longo do tempo, migrar dessa iluminação antiga que nós temos ainda, de sódio, para essas lâmpadas LED, primeiro, para a eficiência energética, segundo, para o próprio meio ambiente, que são mais eficazes, menos agressivas, e aí eles dão destino a essa iluminação. E que bom até que tu fizesse essa pergunta, porque a população que vai olhar a entrevista e tem acompanhado esse trabalho, eles podem imaginar que a gente vai poder reaproveitar outros pontos. E, na verdade, também a gente não tem essa orientação e nem poder. A RGE, ela retira as velhas, coloca as novas e eles dão destino às velhas, não sendo possível a gente reaproveitar, infelizmente, porém, já que é tudo gratuito, a gente tem mais a que agradecer por tudo. Fiz o mesmo questionamento para a atual secretária de obras de Cachura do Sul. O edital, o edital, ele previa, ele tem essa condição, né, onde o material, ele seria recolhido pela empresa para descarte. Eu e o doutor Guinati, nós conversamos com o senhor Augustine da empresa para ver a possibilidade de nós aproveitar alguma coisa, e isso nós estamos fazendo. Tudo que é possível aproveitar, nós estamos aproveitando. Para comprovar isso, a equipe, responsável pela iluminação pública da Secretaria Municipal de Obras, enviou um relatório na última sexta-feira, assim que gravei a entrevista com a titular da pasta. Informaram que, nos últimos 15 dias, os oito servidores da equipe realizaram a troca de 430 lâmpadas queimadas, nos mais variados bairros da cidade. Volta da Charqueada, Quinta da Boa Vista, Noêmia, Universitário, Centro, Soares e Prevassol foram os bairros que mais tiveram serviços de troca de lâmpadas realizados. Segundo a equipe, às terças e quintas, os servidores se deslocam para o interior. Neste período de 15 dias, os trabalhos foram mais intensos no Paço do Moura, Guajuvira, Bosque e Água Morna. Estes registros do trabalho também foram enviados pela assessoria da Prefeitura. E quando os outros projetos forem assinados, para a substituição de mais lâmpadas, há mudança. Nesse novo projeto, nós vamos pedir em torno de mil lâmpadas. E eu conversei com o engenheiro eletricista, que está trabalhando, algumas condições, algumas contrapartidas que nós temos que fornecer. Uma delas será o próprio descarte. Ele já vai propor no projeto que esse descarte fique por conta da Prefeitura, diferente do atual projeto que está sendo implantado. A RGE informou que segue as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente para descartar todos os materiais e ou equipamentos substituídos no projeto. É uma obrigatoriedade das ações integrantes dos projetos do Programa de Eficiência Energética o descarte dos equipamentos menos eficientes retirados, para que estes não voltem ao mercado, incentivando assim a migração para tecnologias e soluções mais eficientes. Segundo a RGE, todos os custos de descarte e comprovações são integrantes do projeto geridas pela RGE.